O Paulo, eu sempre fui defensor de que não dá para parar, a gente não tem o que fazer. Literalmente nós não temos o que fazer. O ideal seria o governo federal, os governos municipais e estaduais terem condições de bancar que eles estão com situação de vulnerabilidade na área econômica e social e não vai ter. Por isso que não dá para parar. Agora, quando eu falo do copia e cola, é que, por exemplo, a gente não consegue achar nada, nada além disso, os decretos vêm e vão de uma forma muito inoca. Ele fica meio que jogado ao ar, jogado no vento, não tem uma segurança para nada, assim como não tem para saber quando volta a aula, se vai vacinar, se não vem, vem vacina, não vem. Então, o problema maior é a nossa falta de liderança política a nível de Brasil inteiro. E aí a gente, por exemplo, baixa um decreto, cria leis, e aí quando é para beneficiar aquele que cria a lei, ele quebra o decreto de alguma forma. É isso que nós vimos na campanha política, por exemplo, e aí você esconde ou mapeia números ou maqueia números ou esconde ou sei lá o quê, porque depois os números não batem. Então, o decreto pode até ser necessário, mas como não há o exemplo de cima para baixo, todo decreto agora fica aquela ponta de desconfiança. É necessário, não é? Agora, o fato é, a Covid agora apertou o cerco em relação a outros setores. Agora, vai fechar? Fechar que jeito? Não tem vacina? Não tem vacina. Vamos fazer o quê? Não tem opção. Por quê? Porque o exemplo vem de cima para baixo, e de cima para baixo o exemplo é ruim.